A Piracema, o período de defesa dos peixes, chegou ao fim no Mato Grosso no dia 31 de janeiro. A proibição da pesca segue nos demais estados do país. O final de Piracema nos rios de Mato Grosso acabou agora dia 31 de janeiro, ou seja, a partir do dia 1º de fevereiro, tanto a pesca amadora quanto a pesca profissional, ela volta a acontecer nos rios de Mato Grosso. Lembrando que os rios federais, aqueles rios que estão entre divisa de estado, ainda é proibido a pesca, porque a Piracema continua durante o mês de fevereiro e retomando então a pesca normal a partir do dia 1º de março. Por que essa diferença entre o estado do Mato Grosso e os demais estados? Então, o Conselho de Pesca do estado de Mato Grosso, juntamente com as universidades também do estado, o NEMAT, o FMT, fizeram uma pesquisa no estado durante alguns anos e descobriram que a ovulação desses peixes é maior no período de outubro do que fevereiro. Então, fazendo isso, eles estariam protegendo mais a continuidade, a sustentabilidade desses peixes no estado de Mato Grosso. Está se pensando ainda, inclusive, em aumentar esse período. Quem sabe chegar a seis meses anual, mas isso ainda não tem definição. No entanto, então, para proteger um pouquinho mais, para a gente ter mais peixes, decidiu-se então mudar a legislação no estado de Mato Grosso, adiando um mês antes do resto do período de Piracema do país, e, com isso, conservando, então, mais a continuidade desses peixes, a possibilidade, então, da desova mais segura nesse período. Por isso. Então, essa é a importância do período de defesa. A importância do período de defesa é respeitar esse período para a gente continuar tendo peixes. porque, se a gente não respeita isso, a gente vai perder essa diversidade que a gente tem no país. Então, é importantíssimo. E o que acontece? No Mato Grosso, ou em todo o país, além da Piracema, a gente tem legislação que regulamenta o uso sustentável da pesca. Primeiro, não tenha petrechos que não podem ser usados no Mato Grosso. Por exemplo, rede, alguns espinhéis, coisas que judiam ou que tiram muito peixe do rio, isso é proibido. Então, você tem um limite, tanto de tamanho de peixe que você pode pegar, quanto da quantidade de peixe. Então, isso tem que ser respeitado também para que a gente possa continuar tendo peixe nos nossos rios. Então, é essa a ideia. Então, hoje, o pescador amador, ele pode pescar no rio de Mato Grosso? Pode, desde que obedeça a legislação, que é a quantidade de peixe que ele pode tirar, e o tamanho de peixe que ele pode tirar, e quais peixes não podem pescar. Porque nós também temos o Piraíba, que não é possível pescar no nosso estado. É uma pesca proibida, porque ele já estava quase em extinção, então, ele está protegido pela legislação atualmente. Então, essas coisas, elas continuam tendo que ser respeitadas. E a pesca profissional, ela volta também. O profissional, ele tem uma quantidade maior de peixe que ele pode pegar, mas ele também precisa obedecer a questão da legislação quanto ao tamanho desse peixe, qual o tipo de peixe que pode ser pescado. Então, isso começou a partir de 1º de fevereiro. Ok? Até porque, durante esse período de defesa, o pescador profissional tem aí um auxílio, né? Tem um auxílio, sim, também, repassado pelo governo federal, né? Que é um salário, acho que um salário mínimo por mês não pescado, né? Exatamente. Então, isso acontece para que eles também não fiquem desassistidos, mas que também protejam os rios de onde eles tiram o sustento, né? Porque eles também sabem dessa importância. Então, eles não ficam desamparados recebendo esse auxílio do governo federal, sim.